Fala pessoal do Cifra Club, eu sou Felipe Marques e hoje vou ensinar para vocês como tocar a linha de contrabaixo da música Money da banda inglesa Pink Floyd. Essa música foi lançada no álbum The Dark Side of the Moon de 1973 e é um dos grandes sucessos da banda. A linha de baixo ressalta bem as notas de cada acorde e faz alguns cromatismos em alguns momentos para dar um toque a mais no groove. Além disso, essa música começa no compasso 7x4, mudando para o 4x4 durante o solo de guitarra. A backing track que eu estou usando aqui é produzida por terceiros e está nos mesmos moldes da versão original que você pode encontrar no álbum que eu falei agora há pouco. E para timbrar o baixo, eu selecionei apenas o captador do braço, para ficar com a sonoridade mais próxima de um Precision Bass e estou usando também uma palheta assim como o original. Além disso, eu estou usando o preamp do pedal Bass Shaper da Nig, para deixar o timbre ainda mais quente. bom, eu vou tocar a música completa agora e na sequência eu ensino como tocar. estilos que tenham ansiado na sequência Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Na introdução, começamos a tocar o groove principal da música juntamente com a guitarra. E esse groove é feito em cima do acorde de Si menor com sétima que é formado pelas notas Si, Ré, Fá sustenido e Lá. Dá só uma olhada. Tchau. 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 e o Ré, também na terceira corda. Olha só. Olha só como fica até aqui. Na sequência, basta recomeçar esse fragmento para seguir com a música. Olha só. E na introdução, essa linha da tablatura é repetida por quatro vezes. E no interlúdio, basta apenas tocar a linha por uma vez. A primeira, a terceira e a quinta parte são iguais, apresentando uma mudança apenas na letra. E o groove é igual ao que vimos agora na introdução, tendo apenas uma pequena variação. Olha só. Essa parte fica assim. Você vai tocar aquele fragmento do groove por duas vezes. Olha só. Depois disso, vai repetir as notas Ré e Si e então tocar o Fá sustenido, o Lá, o Si e o Ré. Olha só. E depois disso, você toca o fragmento do groove novamente. Tudo isso é tocado por duas vezes. Olha só. E depois, você toca o Fá sustenido, o Fá sustenido, o Fá sustenido. A segunda, a quarta e a sexta parte são iguais na forma de tocar. E a linha é feita sobre os acordes de Fá sustenido menor com sétima e Mi menor com sétima. Confira aí. Vai ficar assim. Você deve tocar o Fá sustenido da segunda corda duas vezes. E depois, o Dó sustenido e o Fá sustenido da quarta corda. Agora, você deve tocar o Lá, o Dó sustenido e o Fá. Nesse ponto, a linha do baixo passa por um Fá natural, servindo como cromatismo para o Mi. E depois, temos o Si e o Mi da quarta corda solta. Olha só. Agora, você vai tocar o Sol, o Lá, o Si e o Ré. Eu vou mostrar lentamente até aqui. A linha de baixo durante o solo de sax segue a mesma ideia do groove principal. E o mesmo molde aplicado sobre o acorde de Mi menor. Dá só uma olhada. E aí E aí E aí E aí E aí Música Você vai começar tocando o groove principal. Música E após tocar essa linha por quatro vezes, vamos repetir o mesmo shape a partir do Mi. Você vai tocar o Mi da terceira corda e o Mi da primeira corda. Depois o Si, o Mi novamente da terceira corda. Assim, ó. Música Agora vai tocar o Si da quarta corda, o Ré, depois o Mi e o Sol. Música Tocando até aqui fica assim, ó. Música Tocando a linha da Tab por duas vezes. Música Agora você vai tocar como eu ensinei na segunda parte, olha só. Música E para encerrar o solo do sax, a forma de compasso se torna em quatro por quatro. E vamos tocar a nota Si por três vezes em cada pulso. Até o terceiro tempo do último compasso. Olha só. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. No quarto tempo do último compasso, vamos tocar três notas por pulso também. Vai ser o Si por duas vezes e o Lá uma vez, olha só. Música Eu vou tocar devagar essa linha completa para você compreender melhor. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. No solo de guitarra, a música continua no compasso quatro por quatro e ganha mais pressão na cozinha da banda. E a linha de baixo segue fazendo alguns cromatismos sobre os acordes da harmonia. Olha só. Música Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Você vai começar tocando a nota Si e depois a Ré. Depois disso, vai fazer um cromatismo até o Dó. Ou seja, vai ficar sendo Si, Ré, Dó sustenido e Dó natural. Agora você vai tocar a nota Lá com a corda solta. E você deve repetir esse fragmento por oito vezes, sendo que na oitava vez não deve tocar a corda Lá solta. Olha só. Depois disso, a ideia é continuar explorando os cromatismos. E você vai tocar o Mi e descer cromaticamente até o Dó sustenido. Ou seja, Mi, Ré sustenido, Ré e Dó sustenido. Depois disso, é só tocar o Ré e começar novamente esse fragmento por mais duas vezes. Olha só. Música Depois de tocar isso por três vezes, como acabei de fazer, você vai tocar mais uma vez. Só que trocando o último Ré pelo Lá. Olha só. Agora você volta a tocar o primeiro fragmento por quatro vezes. Sendo que na última vez, vai trocar a corda Lá por um ataque rápido na corda Mi solta. Olha só. Música Agora você vai tocar o Fá sustenido na quarta corda e em seguida o Fá sustenido na segunda corda. E vai fazer um pequeno cromatismo passando pelas notas Fá natural e Mi. Música E agora você vai repetir o que acabamos de fazer, mas atacando o Fá sustenido da quarta corda por duas vezes. Música Música Então, teremos a seguinte convenção. Si, Lá, Sol, Fá sustenido e Mi. Música Música E agora, outro cromatismo a partir do Ré. Música Eu separei essa tablatura com finais alternativos e vai ficar assim. Na primeira e na segunda vez, nós vamos fazer a última linha da mesma forma. E na terceira vez, vamos tocar apenas o final de uma forma diferente. E esses finais alternativos estão indicados na tab com os números da vez em que está tocando o trecho. Então, olha só. Na primeira vez, logo após a convenção desse trecho. Música Você vai tocar o fragmento por quatro vezes. Música E na sequência, repetir da primeira parte do solo de guitarra até aqui. Então, olha só. Eu vou tocar a convenção e o final da primeira e da segunda vez. Música Na terceira vez, você vai tocar desde a primeira parte do solo de guitarra até a convenção. E depois disso, a música volta ao compasso 7x4 e é só voltar a tocar o fragmento do groove principal por duas vezes. Olha só. Música No final, teremos as notas Si e Ré sendo repetidas enquanto rola o fade-out, que é quando o volume da música vai abaixando aos poucos. Dá só uma olhada. Música Então, olha só. Você vai tocar as notas Si e Ré dessa forma até a música parar por completo. Música Então, pessoal, essa foi a aula do clássico Money, da banda Pink Floyd. Espero que tenham gostado e que confirme outras aulas de contrabaixo aqui no nosso site. Qualquer dúvida, é só deixar o seu comentário no campo apropriado logo abaixo da tabulatura. Bons grooves, um grande abraço e até a próxima. Música 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 Obrigado.